Olha aí galera, o xarel bateu aqui ó, no pluguezinho ó, vendo a isca rei da KV, vou trazer ele aqui em cima pra você ver, olha aí, o xarelzinho, olha aí ó, bateu aqui na isca rei da KV, dê uma olhada aí ó, valeu? Deixa aí um like, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, beleza? Faça um comentário, diga pra mim de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Aciona o sino da posição toda e compartilha, valeu? Um abraço!